Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa pulseira, tá? Eu fiz várias, porque eu sou apaixonada por pulseiras, então eu gosto de usar assim, várias ao mesmo tempo, gosto mesmo de balangandã, na verdade eu gosto de usar bastante pulseira junta, particularmente falando, é o acessório que eu mais gosto de usar, são pulseiras, então eu nunca uso uma pulseira sozinha, eu uso sempre várias pulseiras juntas, então eu fiz várias aqui, mas o que eu quero ensinar para vocês não é a pulseira em si, eu quero ensinar vocês a fazerem o macramê, tá? Que é esse trançado da pulseira, vamos ver se vocês conseguem ver, olha, é o trançado da pulseira que eu vou ensinar, ok? Então, já sabem, se vocês quiserem aprender a fazer essa pulseira, é só ficar ligadinha no vídeo e assistir até o final. Então, nós vamos precisar de fio, tá? Esse daqui é um fio encerado, eu gosto de fazer com eixo porque ele é mais firme, então ele fica, a pulseira fica mesmo assim, olha, firminha. Vamos precisar de terminais, que são esses daqui, eu não posso chegar muito perto, você não vai desfocar, gente, mas eu vou deixar no blog a foto, tá? De todo o material que é para vocês verem. Mas esses são os terminais, a menores e a maiores, vou precisar também de argolinhas, eu tô fazendo com as pequenas, as menores, mas tem umas maiorzinhas, ok? Vocês escolhem a que melhor fica para você. Vou precisar do fecho, ok? Esse é um fecho, há vários tipos de fecho, eu gosto muito desse que ele é mais fácil de prender. Vou precisar de pingente, pode ser um pingente maior ou pode ser um pingente menor, tá? Olha, aqui eu já coloquei a argola, olha, para vocês verem como que essa é muito maior do que a outra, tá? Dá para perceber, né? Muito maior. Então, o pingente vocês escolhem, um maior, outro menor. Eu aqui tenho vários, olha, fiz com uma decoração, fiz uma folha, então há vários tamanhos, tá? Então, vocês escolhem, pode colocar uma pedra, uma borboleta, que eu gosto, eu não gosto de borboleta, tá? Mas eu gosto de pingente de borboleta, entenderam, né? Pode ser uma gota, ok? Então, isso vocês escolhem e decidem a gosto de vocês. Vou precisar de uma tesoura, tá? E vou precisar também de um alicate. O alicate que eu uso é alicate mesmo de bijuteria, ok? E ele precisa ter essa parte chata aqui no meio, tá? Que é para a gente poder fechar os terminais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fio, eu vou cortar dois pedaços do tamanho do meu pulso, um pouquinho maior, tá bem? Ele tem aqui envolver o pulso, deixa eu ver se eu consigo, e sobrar um pouquinho, né? É preferível sobrar do que faltar. Então, olha, tá? Dois pedaços deste tamanho, da medida do pulso, e dois pedaços, vocês vão cortar quatro vezes o tamanho do pulso, tá? Daquele outro que a gente cortou. Então, ele é quatro vezes maior do que aquele. E ainda, às vezes, até falta, tá? Isso depende mesmo do seu pulso. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos lá começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois menores, que é do tamanho do pulso, e vou colocar no meio. Então, eu vou juntar os quatro fios, ok? Do mesmo tamanho, vou pegar o terminal, vou encaixar os quatro fios aqui dentro. Essa é a parte, assim, mais chata de fazer, porque esse terminal é muito pequeno para os quatro fios. Mas, enfim, a gente consegue. Coloquei aqui, eu vou segurar, vamos lá ver se eu não vou derrubar a câmera agora, porque eu tô fazendo um malabarismo aqui atrás, vocês não estão entendendo. E vou agora, olha, apertar aqui em cima primeiro, segura. Eu sempre fecho um pouquinho antes de apertar para finalizar, porque senão fica mais difícil. Então, eu aperto um pouquinho, olha, formo um triângulo, na verdade. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte retinha aqui, olha, vou colocar em cima, olha, tá vendo? E vou apertar. Agora, é assim, gente, esses fiozinhos que estão aqui, fora do terminal, não tem problema se deixar assim. Se você quiser dar uma finalização aqui, pega um isqueiro, um fósforo, e queima, tá? Não tem problema, pode queimar à vontade, porque ele vai chegar aqui no terminal e vai parar. Eu não vou fazer isso, primeiro, porque eu não tenho isqueiro nem fósforo na minha casa. Então, não tem como eu fazer essa finalização para vocês, tá bem? Mas, pode deixar assim, não tem problema. Ele não vai desfiar, não vai ficar feio, não vai ficar nada, nem vai aparecer. Então, vamos lá agora para o macramê. O macramê é o seguinte, nós temos, então, as duas partes da pulseira, que são as menores, aqui, ok? E temos, daí, as duas partes maiores, que estão na lateral. Não fica tão na lateral, porque o terminal é pequeno, tá? Mas, nós vamos fazer o seguinte, agora. Eu vou pegar essa parte de cima aqui, eu vou fazer uma gota, olha, tá? Vou fazer uma gota aqui. Vou segurar essa parte aqui e vou pegar esta outra ponta. Vou lá na pontinha do fio e vou fazer o seguinte, eu vou passar por cima da gota, tá? Aí, eu estou passando, olha, aqui, por cima, tá aqui a gota, vou passar por cima e vou pegar a ponta do fio e vou fazer o seguinte. Vou passar por baixo. Passei por baixo de tudo, olha, tá aqui, passei por baixo e vou passar por dentro da gota. No começo, parece uma coisa do outro mundo, gente, fazer, mas depois que você pega a prática, é super fácil. E daí, você vai puxar e vai dar um nó, tá? Procura deixar assim, paralela, as duas tiras, tá? As duas... Ai, os dois fios! Caramba, fugiu o nome! E olha, eu vou dar o primeiro nó do macramê. Ele vai ficar assim, olha. Conseguem ver? E daí, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou começar agora por baixo. Vou fazer uma gota, vou segurar aqui, olha. Segurei a gota, né? Vou pegar este de cima, deixa eu achar a ponta. Vou pegar este de cima, vou passar por cima da gota. E vou passar por baixo de tudo, e vou passar por dentro da gota. Estica lá o fio. E vamos dar mais uma laçada. E já começamos o macramê, olha. Queria tanto que vocês conseguissem ver. Gente, não se preocupem, tá bem? Eu vou deixar as fotos todas no blog do passo a passo do macramê, principalmente, né? E agora eu vou repetir de novo. Comecei com a de cima, vou lá, fazer a gota de novo, passo essa corda de baixo, o fio de baixo, né? Não é corda. Por cima da gota, pego a ponta, passo por baixo de tudo, e por dentro da gota. Eu vou fazer aqui, vou fazer com vocês, tá? Eu só vou acelerar o vídeo, porque isso demora um certo tempo, senão daqui a pouco acaba aqui a bateria do negócio, e eu fico sem mostrar pra vocês o final. Eu vou fazer, então, rapidinho, e a gente já conversa. Pera lá, fica aí. 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 E aí Eu vou aproveitar aqui, olha que os fios já estão mais curtos, que fica mais fácil eu explicar pra vocês, tá? Então vamos lá de novo. Recapitulando, não é sério, é porque o fio dava muito comprido no começo, então fica mais complicado de vocês perceberem. Mas aqui vai ficar mais fácil, olha. Peguei a parte de cima, vou colocar pra fazer uma gota, não é? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que tá aqui embaixo, o fio de baixo, eu vou cruzar por cima da gota, então vai ter um X, não é? Nesse X, o que eu vou fazer? Esse fio que eu passei por cima, eu vou passar por baixo de tudo, tá aqui embaixo, olha, de tudo, e vou passar por dentro da gota. E vou dar uma laçada, olha, ele fica assim, tá? Então depois é só apertar. E daí você vai me perguntar, você parou pra atender o telefone, vamos supor, e se perdeu, agora já não sabe se é por cima ou se é por baixo. O que que vai fazer? Se começa a gota por cima ou se começa a gota por baixo? Isso acontece, gente, é complicado depois pra voltar. Mas a dica é a seguinte, tá vendo esse nozinho aqui? Este nó foi a parte de baixo, ou seja, a gota estava aqui em cima e eu fiz o nó aqui embaixo. Então se eu terminei o nó aqui embaixo, eu vou fazer a gota aqui embaixo, tá? Então sempre onde tá o nó é onde vai ser a próxima gota. Vamos lá, ver se deu certo. Olha lá. Esse é um segredo, sim, pra quando a gente vai parar na metade da pulseira, na metade do colar, e depois não sabe como voltar, essa é a dica, tá? A gota vai sempre pro lado onde tá o nó. Então tá aqui, vamos ver se deu já a volta do braço. Tenham atenção, deixa eu até, vou medir até assim por cima, olha. Tenham atenção que eu não posso fechar, tá? Em macramê. Eu tenho que ter esse espaço aqui. Por quê? Porque ainda vai outro terminal aqui, vai a argola e vai o fecho. Então se você quer uma pulseira justinha, já para por aqui, ok? Olha, ela tá bem firme no braço. Tá? Então, aqui pra mim já tá bom, porque eu vou colocar o terminal, vou colocar o fecho, vou colocar a argola, vou colocar um monte de coisa. Então pra mim aqui já finalizou, tá? Eu não faço mais macramê. Se vocês quiserem colocar esse tipo aqui de pingente antes do terminal, pensa sempre que vocês têm que ter um espaço, tá? Sobrando sem macramê. Então pra finalizar aqui, é igual. Você vai juntar todos os fios, não precisa dar nó, não precisa fazer nada. Vai pegar um terminal e vai fazer o mesmo processo, gente. Encaixa os quatro fios dentro do terminal, bem rente ao macramê, tá bem? Deixa eu virar. Olha. Tá bem rente ao macramê. Conseguem ver? Eu tenho que olhar aqui, tenho que olhar na câmera. Gente, vocês não estão entendendo no aperto que eu tô aqui. Vocês não têm ideia de como que eu estou aqui. Segura bem firme os fios, acha o alicate, que eu não sei onde ele tá. E vamos lá, de novo, repetir o processo. Eu vou fechar em triângulo primeiro, que é pra dar uma segurada aqui nos fios. Tá bem? Olha. Fechei mais ou menos em triângulo. Fica mais fácil. Estão vendo? Olha, fechei em triângulo. E eu agora vou colocar daquela forma que eu fiz da outra vez. Deixa eu ver, só fechar mais um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar a partezinha chata do alicate, vou encostar aqui, olha, a base do triângulo e vou só apertar. Ok? E daí tá fechadinho. Pode dar uma ajeitadinha. Gente, eu amo essa pulseira. Ela fica tão linda e é tão fácil de fazer. Agora vamos cortar essa parte aqui, olha, com a tesoura. Pode pegar uma tesoura menor, se preferir. Pois é, só cortar. Tá bem? Lembra, se você quiser queimar essa partezinha aqui, queima. Se não quiser, pode deixar assim, que ela nem aparece. Olha. Ela não vai desfiar, não vai fugir daí de dentro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma argolinha. Olha o estado que fica os dedos, gente. Tudo machucado. Por isso é que eu nem pintei a unha ainda. Nem fiz a minha unha, porque eu sabia que ia dar nisso. Então, eu nem fiz. Vou fazer amanhã. Abre a argola. Passa por dentro do buraquinho, do terminal. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui e vou pegar o fecho, tá bem? E vou já encaixar aqui e já vou fechar essa parte. Essa argola aqui, ela é tão forte, meninas do céu. Tem que ter uma força pra fechar. E daí eu ponho força demais, eu torço tudo aqui. Tá? Olha, tá com fecho. Ok? Agora, esse lado, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr a argola. E vou decidir qual é o pingente que eu quero pôr aqui, né? Vamos lá. Abre a argola. Ops! Tá difícil. Faz o mesmo processo. Passa por dentro e fecha. Pode fechar, porque tem a outra argola ali do pingente, então, que a gente vai pôr. Tá bem? Olha. A argolinha fechada. Tá aqui a pulseira feita. Se quiserem deixar assim, pode deixar, tá? Mas, como a gente gosta de um chocalho, a gente gosta de um chocalho, eu vou colocar ou este ou este. Tá? Como eu já tenho uma gota em uma outra pulseira, que eu praticamente vou usar junto, né? Só que ela é um pouco menor. Tão vendo? Eu fujo da câmera, gente. Eu fujo da câmera, gente. Não liga, não. Como eu tenho já essa pulseira com esse pingente de gota, eu vou colocar este daqui. Tá? Mas daí, como eu disse, o pingente vocês escolhem. Eu vou colocar o pingente onde só tem a argola, tá? Não é onde tem o fecho. Então, tá aqui. Vamos lá ver se a gente consegue fechar isso sem torcer. Eu vivo com os dedos machucados. De mexer com isso. Mas eu amo, gente. Como eu amo fazer bijuteria. Amo, amo, amo. Também tantos anos fazendo, né? Se não gostar, se mata. E daí fica assim, gente. Olha, a pulseira feita. Deixa eu fechar ela aqui pra vocês verem como que ficou. Aí, quando forem fechar, não prendam nesse do pingente, tá? Prendam no menor. Ok? Que é mesmo pra ficar assim, olha. Penduradinho. Olha lá, meninas, como que ficou. Como fica no braço, né? Ela fica super detalhada, gente. Olha que coisa mais linda que é esse trançado. É maravilhoso. Fica super firminha, tá? Fica maravilhosa. E daí, os pingentes. Vocês escolhem qual pingente vocês querem. Tá bem? Se querem com esses daqui, que é de colocar no fio. Ou se querem só eles pendurados, assim. Tá bem? Se querem usar várias juntas, eu uso sempre várias juntas, né? Porque eu sou a louca por pulseira. Mas, se vocês não quiserem, pode fazer só uma. E usar uma ou duas também fica bem legal. Pode fazer colorido. Ou pode fazer só em tons neutros. Ou pode fazer do jeito que vocês quiserem. Com duas cores numa mesma pulseira. Dá pra fazer várias coisas. Várias formas, tá bem? E várias coisas mesmo. Dá pra fazer colar. Dá pra fazer um monte de coisa com este macramê. Eu vou deixar no blog a lista de todos os materiais que são necessários pra fazer essa pulseira. Tá? E também vou deixar a foto do passo a passo da laçada do macramê. Pra vocês acertarem. Fazer tudo direitinho. Porque elas são, assim, um charme. Ok? E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Inscrevam-se no canal. E compartilhem o vídeo com as suas amigas. Assim você ajuda na divulgação. Beijinhos e até o próximo vídeo. Música Música